Salve galera internauta do nosso Quindim Cultural! Vamos conversar mais uma vez com a galera da banda Bruxa de Sade que é uma banda de rock formada em meados de setembro de 2015 aqui em Pelotas Ela é formada pelo Sr. Crocodil, que é o vocal Dr. Manhattan, o guitarrista e no baixo, o LK e também na bateria, o Cicatriz Estão aqui eles, os guris já e vale lembrar que a banda tornou-se instantaneamente famosa no decorrer de suas primeiras apresentações com shows rápidos, pessoas pesadas e sombreus As performances ao vivo da banda Bruxa de Sade eram constantemente chamadas de satânicas, sadomasoquistas e obscenas, principalmente por parte de Sr. Crocodil que em certa altura adotou lançar cápsulas de cocaína deliberadamente contra a plateia Neste mesmo período, a banda se apresentou em diversos festivais aqui em Pelotas e também realizou um show em Porto Alegre Em 2016, ano passado, eles se juntaram a João Pedro Santin, que mais tarde seria chamado de Moff o guitarrista cofundador da banda Dr. Manhattan foi substituído por Satírico Enquanto as controvérsias da Bruxa de Sade cresciam a banda foi ganhando ainda mais popularidade sendo inclusive convidados para algumas entrevistas nas rádios locais como a América 87.9 e a nossa parceira, a Rádio Com 104,5 FM e já estiveram, é claro, no nosso quadro lá do Quindim no quadro da Rádio Com, de toda terça-feira e também chegaram a realizar uma entrevista para o site Line Rockers Durante essa época o consumo de drogas e álcool entre os mesmos era alto resultando na saída do baixista cofundador da banda, o LK sendo este substituído por Juanito, que está aqui com a gente e agora estão aqui no estúdio gravando um novo disco o primeiro álbum da Bruxa de Sade intitulado Como Cortes e Acordes e eles vão contar isso e muito mais também a respeito do show que eles vão fazer lá no Piquenique Cultural neste sábado agora com exclusividade para o Quindim Cultural Salve, amorizada! Salve! E aí, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Quindim e vamos falar primeiramente então do show que acontece lá no Parque do Antônio Zátero durante mais uma edição do Piquenique Cultural como é que é para vocês chegarem a essa data tão esperada aí dessa apresentação no Piquenique? Eu estou muito empolgado, na verdade porque eu soube que também terá crianças no local e este é um público ao qual nunca nos apresentamos antes terá um público diferente de forma geral e eu acho que vai ser uma energia diferente que estaremos experimentando neste dia mas igualmente sombria, pelo menos, da minha parte É, e como é que vocês veem essa oportunidade de estar num evento tão consagrado aí, agora que lutou tanto aí para ser reconhecido como um evento democrático e itinerante aí que percorre as praças da cidade que oferece uma miscelânea cultural como é que é para vocês, em especial para ti, Crocodio? A arte desde pequeno sempre foi muito importante para mim Eu lembro quando eu comecei a desenhar ainda foi através das bíblias da minha mãe nas páginas em branco porque eu venho de uma família muito católica bastante conservadora até Eu não podia fazer desenhos na escola cristã, no crisma, na catequese quando eu conheci Pelotas eu comecei a me recordar bastante desta época da minha vida porque, de certa forma, eu fiquei retido ao simples fato de não conhecer os artistas locais não estar próximo a eles Após um ano de deriva procurando trabalho com muitas falhas no currículo eu finalmente comecei a me dedicar ao que eu mais gostava de fazer arte Maravilha! Conheci os músicos locais músicos fabulosos e comecei a desenvolver este trabalho foi quando eu realmente me encontrei e valorizo qualquer tipo de evento que também promove esse tipo de espectro e é interessante que tem um evento dentro do Piquenique Cultural aliás, do Piquenique Cultural mas aqui no Piquenique Cultural é uma ferramenta que tem propagado esses eventos que é bem interessante dar um grande salve para a nossa grande amiga Aline Maciel que é a coordenadora do Piquenique e dentro do Piquenique tem um evento chamado que é o palco lá do Piquenique, que é o Dia da Música e vocês estão aí dentro desse evento com outras bandas que vão tocar É verdade É muito interessante isso Gurisa, fala um pouco mais a respeito do show qual é a expectativa em relação a esse show dentro do Piquenique Cultural que já que a gente comentava em off que é um evento que tem muitas pessoas de várias idades de várias classes sociais que é um evento democrático Eu espero que este próximo show seja tão selvagem quanto a fera que a banda se tornou dado as experiências que passamos para chegar até aqui pois lutamos muito em diversos aspectos nos esforçamos bastante Muito interessante isso aí E a respeito do novo disco o que vocês poderiam adiantar assim como é que está sendo o processo de gravação aqui no estúdio onde a gente está agora e o que o público pode esperar quando o CD já estiver em circulação já estiver disponível para o público a dopamina Muita dopamina Muita dopamina Já está dito tudo E aí, Juanita O que você tem a dizer para nós a respeito desse novo trabalho ou digamos do trabalho que inaugura aí a banda e que leva ela para outros horizontes ter um trabalho físico mesmo para o pessoal poder ouvir e poder se identificar Em outras entrevistas eu já tinha falado já falei isso antes que nós a gente está começando aí e tem algum trabalho lá numa plataforma do YouTube que é uma gravação bem ruim assim um momento de uma captação de um ensaio e e a gente está tentando não deixar vazar de forma nenhuma essas músicas novas vai ser foda lá no piquenique a gente está louco para tocar lá no evento porque vai ser o termômetro né para a gente fazer essa gravação E é interessante que tem outras bandas aí que tem um som pesado como Mouse K e outras tantas aí que que prezam para esse som pesado do rock and roll e ao mesmo tempo com a questão das críticas sociais da questão de 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 fazer a galera refletir que é o que a bruxa também se propõe de fazer músicas que reflitam que façam a gente pensar que provoquem assuntos né da sociedade também através da arte da cultura e da toda essa performance que ela se propõe eu acho fantástico assim vocês terem essa oportunidade de mostrar para um grande público todo o trabalho da banda né exatamente e é isso é isso aí e a respeito de espaços para apresentação em Pelotas como é que vocês veem esse cenário de espaços alternativos aí na cidade ou ou digamos a falta de alguns de outros espaços que poderiam ser proporcionados ser proporcionados aí para mais bandas locais como vocês como é que vocês veem isso tem avançado ou precisa avançar mais como é que como é que a avaliação de vocês eu acho que tem um monte de bandas como tu mesmo citou Malcacos e entre outras bandas nós Bruxa de Sade mas um monte de bandas que fazem um trabalho muito legal e de música uma música autoral mas não tem muito espaço assim acho que as bandas na cidade podiam ser mais unidas de forma com que conseguisse concretizar um espaço para nós mesmos né sim as bandas mais mais velhas e mais experientes também podiam enxergar a galera que está começando de uma forma mais de uma forma melhor né assim esse lado mais competitivo é devido pela falta de espaço mesmo né ainda mais assim para quem toca um som pesado com certeza é diferente e ainda mais um som assim total essa psicoderia com certeza beleza e em relação aos incentivos que são feitos na cidade através de programas de incentivo como ProCultura como é que vocês veem essa questão aí de as bandas terem esse acesso vocês veem como positivo também mas vocês acham que deveria ter mais espaço através desses incentivos para que mais bandas entrem nesse nesses editais nessas nessas leis de incentivo como é que vocês veem esse esses mecanismos aí eu eu creio que o materialismo sempre vai se sobrepor ao alternativo ao underground sabe certo não eu não fico surpreso pois vivemos numa sociedade capitalista totalmente então qualquer coisa criada dentro dela em base será para vender e consumir nós como artistas não há espaço para nós nesse aspecto capitalista entende? porque nós se você tem uma banda você investe na banda de início investe muito no mais do que você recebe aonde não se enquadra no meio capitalista e por isso que dificulta tanto para todas as bandas locais se integrar no aspecto social interagir com ele desenvolver o seu trabalho sua arte eu acho que sempre tem esse contratempo sim e ao mesmo tempo vocês sentem que ao mesmo tempo que vocês são considerados cartas fora do baralho digamos assim por parte desses mecanismos mas ao mesmo tempo vocês veem também que mesmo assim com essa independência que vocês tem por serem uma banda que contesta que leva a reflexão vocês sentem que isso também pode ajudar a outras bandas que querem fazer um trabalho independente também se inspirarem no exemplo de vocês? com certeza eu acho bastante inspirador a arte como um todo pois cada um de nós aqui temos as nossas próprias inspirações sim e vocês vão ensaiar daqui a pouco né ensaiar algumas músicas que vão estar que o público vai poder conferir somente lá no sábado lá a partir das 13 horas uma da tarde lá na praça do Antônio Isata inclusive é bom lembrar que é uma das primeiras praças que o piquenique ainda não tinha se apropriado e vai ser uma novidade vai ser uma estreia digamos assim lá é uma das praças mais legais que tem é verdade bem grande tem a galera do skate tem a galera do hip hop que já se apresentava lá também já tivemos um ensaio fotográfico naquela praça e é bastante irônico voltarmos lá tempos depois ainda mais bonitos e vocês fecham com chave de ouro aquele a série de bandos ali eu achei fantástico vocês ficarem por último porque já fecha com tudo né essa como é que foi feita essa seleção das bandos de vocês de encaixarem vocês lá no último na última apresentação como é que foi feita como é que o pessoal da a equipe do piquenique se reuniu com vocês como é que foi feito esse processo não um passarinho verde me contou que depois da última entrevista que demos a repercussão foi tão grande e ainda continua sim a gente até conversava em off sim que eles tiveram eles foram brigados e deixaram essa banda por último mas eu não achei isso ruim pois somos acostumados a tocar em horários noturnos sim já é uma característica né é verdade é é aquela coisa né de não apenas da característica que a banda tem mas ao mesmo tempo é é um é um horário que vocês acreditam vocês se sintam mais à vontade assim aquela coisa da da noite da lua das estrelas não sei se vocês tem alguma coisa a ver com a questão da própria noite da dessa questão da da parte negra da noite né que tem tudo a ver não sei se tem a ver é é verdade é isso né então eu acho que casa bem até porque o pessoal geralmente curte né assistir aos shows à noite né isso é interessante mas é isso aí pessoal nesse ambiente descontraído que a gente conversa aqui com a banda Bruxa de Sade no no QG deles digamos assim aqui no estúdio onde eles gravam e que qual das músicas que vocês poderiam dizer pra nós que vai estar no ensaio aqui que vocês destacariam como uma música importante ou todas são importantes todas todas a gente tá fazendo esse ensaio só pensando nas músicas que a gente vai tocar lá a gente vai tocar ensaiar só as músicas quando tocar lá ah sim já preparando pra isso certo ah na verdade a gente vai tocar qualquer coisa e depois a gente decide lá não tem as músicas certas né como é um festival organizado são sim é pouco tempo por banda suas músicas são são certas claro mas as são todas importantes são 40 minutos de show por banda né sim tudo isso pra montagem de equipamento e desmontar o é aí leva uns 10 assim se o cara for bem rápido dá pra tocar 3, 4 músicas nós vamos tocar 10 em pouco tempo é mas tá bem né é um tempo recorde eu até me lembro que quando nós cobrimos o o o festival ao vapor era um tempo bem reduzido mas ao mesmo tempo cada banda tocava 3 tocavam 3 músicas e era o suficiente não ficava nem menos nem mais ficava acredito que ideal porque aí aquela mesma banda não não faz o público enjoar pegou alguma coisa legal os caras tocam ali e dá a chance para as outras bandas dar o tempo certinho não sei se vocês concordam sim claro tem que igual para todo mundo sim igualdade até nisso né claro porque as vezes a gente vê por isso que em festivais como esse assim seja grande, médio, pequeno a gente vê que as vezes há uma desigualdade ah porque que o cara teve mais tempo ou aquela banda teve mais tempo e o outro não teve tanto não há as vezes tem não tem caso não é que depende se quando não é um festival só e não é um concurso a galera se organiza por uma ordem sim ó banda tal primeiro um sorteio eles decidem se auto-organizam naquela ordem e e daí talvez essa banda tenha meia hora mais de repertório que a outra talvez a outra toque só das músicas talvez a outra toque duas horas aí eles organizam isso claro mas quando é um lance mais concurso mesmo tem que ser uma coisa mais democrática e aí por isso um tempo estipular até porque são muitas bandas e aí fica é bem trabalhoso troca de banda né configuração de set de palco e coisa enfim eles que usam é demora mas eu boto fé na equipe a a Aline falou que a equipe é muito boa e tal é bem assim unida e tá sempre na correria tanto pré-evento como durante o evento tá sempre ali tentando proporcionar tudo que fique direitinho o som afinado e tudo eles falaram que os técnicos de som são muito bons e que vão fazer um trabalho muito legal assim e eu e todas que eu já assisti realmente foram muito bons sim então tem que só pela tocada mesmo claro eu gostaria de falar sobre essa nova formação que a gente não discutiu isso ainda sim é vamos adiantar pro público então porque ficou meio no ar essa questão desse novo álbum essa nova formação acabou mudando muito a identidade da banda e a pegada na pegada de toda a banda e isso fez muita diferença a primeira bruxa se transformou e virou uma bruxona que a gente vai fumar ela durante esses shows e essa bruxa nova ela é uma bruxa muito mais muito mais lapidada por isso que a gente tá guardando ela dentro de um sarcófago negro que ela vai brotar em algum momento quando ela tiver que sair ela vai fazer aquele que nem o filme aquele do Tarantino sabe o Drake do inferno é é bem cena cinematográfica até até a gente comentar eu até comentava em off com o Crocodile essa questão cinematográfica da arte é importante porque a gente vê certas bandas que são aquela coisa muito certinha muito ilatado americano muita coisa industrial e ter a bruxa de Sade como uma banda que se caracteriza pela contestação e pela a visão cinematográfica artística que faz a sujeira que o rock se propõe a questão de contestar de falar do negro falar da questão mais satânica da coisa que é o que várias bandas lá pra trás já faziam então eu acredito que isso aí é importantíssimo pra a sujeira digamos a podreira como alguns diziam do rock and roll fazer se propagar e ainda mais a bruxa tem essa a bruxa que tá ali né tá na como é? no sarcófago tá ali e ela surgir e sair da sim na verdade as pessoas quando ouvem falar da bruxa elas acham que que talvez seja uma banda de death metal assim elas não tem a questão é do 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 da pegada do som é uma é uma questão muito mais não tão pesada no no enfim a pegada da banda tem tem muitas influências tem desde influências do que nem tu falou ali do industrial do stoner rock até de do uma pegada doom uma pegada gótica do blues do rock and roll do 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 texas muita coisa do metal ali do metal pesado do 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 metal leve metal pesado a gente vai malhando isso tudo esses metal tudo e também muita questão poética filosófica que é o que a arte se propõe para trazer reflexão para trazer provocação fazer com que o nosso internauta aí que curte música boa ao mesmo tempo consiga sair da sua zona de conforto sair daquela mesmice aquela questão ah eu já tô no meu conforto já tô na minha na minha no meu mundinho não quero sair não quero mudar não quero pensar de outra forma mas é uma forma de repensar e de mudar de opinião de mudar de postura na verdade nós buscamos desculpa te atropelar na verdade nós buscamos fazer uma coisa diferente nós buscamos trazer um um criaturas novas para o mundo do rock and roll certo assim como como são filhotes daquelas daqueles dos dráculas esses que tem os primogênitos do rock and roll que a gente carrega também na nossa na nossa na nossa pegada da nossa música isso tudo se isso tudo se mistura tá tá no sangue isso isso é o que tá se tornando a bruxa a gente não não quer ter nenhum rótulo a gente não quer ter nenhuma não não quer a gente busca não não ser intitulado em nenhum gênero musical é uma mistura é uma grande mistura ah que maravilha é a bruxa é como outras bandas assim que tu pode que eu busco isso a banda tem que ter sua identidade tu escutar e dizer ah isso aí é Led Zeppelin você bota tudo no caldeirão e mexe sabe uma grande fogueira caldeirão bruxa tudo a ver é toda essa mistura aí naquele caldeirão que a gente vê e é interessante por dizer e a gente da da minha parte da da parte do quindio cultural que é uma medida independente que se propõe a isso a provocar a debater a a refletir sobre as questões da cultura e da arte não apenas disso mas questões sociais em gerais é interessante isso porque a gente precisa instigar o nosso internauta e a nossa internauta a serem provocadores a serem pessoas que através da arte da cultura se provoquem sejam provocados e possam aí refletir sobre as coisas somos todos contemporâneas somos todos contemporâneos e isso a arte contemporânea é feita para impactar não é uma coisa confortável para ninguém ninguém tem que ficar à vontade com isso senão não é arte contemporânea é romantismo e nós queremos buscar a beleza até da coisa mais feia é na verdade essa enfim vocês entenderam pra bom entendedor minha palavra basta então o pessoal é e o público pode interpretar de qualquer maneira na verdade o público vai interpretar da sua maneira mas vai poder repensar é fazer a galera viajar como se diz então galera eu agradeço mais uma vez vocês terem nos acolhido aqui na na sede da bruxa na cripta como vocês chamam no covil e também é bacana vocês acolherem a mídia independente até porque a gente justamente dá espaço pra vocês e a gente sempre que puder vai dar espaço pra vocês e a gente fica agradecido mais uma vez ter essa conversa com vocês ainda mais no local de trabalho de vocês aqui muito obrigado muito obrigado a mídia independente é hoje em dia é a melhor mídia que pode existir porque essas a maioria dessas mídias é tudo uma manipulação somos todos vetados somos todos ninjas tudo a ver nossa principal inspiração que bom trabalho pessoal satisfação em ter vocês aqui mais uma vez e agora ficando né ficamos por aqui com mais essa entrevista aqui com a com a gurizada da banda bruxa de sádia aí com mais um show nesse sábado dia 24 lá no piquenique cultural na praça do Antônio Isátara e reforçam o convite pro pessoal aí espero que todos vocês tenham pesadelos esta noite maravilha eu fico com o convite pessoal dia 24 bruxa de sádia dentro do piquenique cultural lá vai finalizar a noite vai fechar com chave de ouro praça do Antônio Isátara das 13 às 22 aí então não percam aí até mais forte abraço até mais entrevistas reportagens e também comentários aqui no nosso quindio cultural não perde porque a arte a cultura e outros assuntos aí não param até mais